Bom dia galera, nesses cinco vídeos que eu gravei sobre elementos da história do capitalismo, história do capitalismo, eu falei, fiz um vídeo introdutório de como o capitalismo surgiu, como podemos falar qual foi o marco inicial do sistema capitalista, do modo de produção capitalista. Todavia, aí eu peguei elementos teóricos, inclusive um elemento deles foi uma ideia que contradiz o liberalismo econômico, que é o keynesianismo, que chegou até a ser implementado de fato nos Estados Unidos na crise de 1929. Bom, porque foi a única solução. Por que o Estado deve interferir na economia? Uma economia totalmente livre, o que é que causaria? Uma produção desenfreada das mercadorias, que iriam rebaixar os valores delas, que causaria uma crise econômica no sistema capitalista. E os liberais não atendem a esses detalhes. E o keynesianismo, que apesar de ter algumas falhas, como toda teoria, tem seus pontos lógicos também. Na prática, eu defenderia mais o keynesianismo do que o liberalismo, embora digamos que eu tenha mais a ver com o marxismo moderado. Mas eu vejo que o keynesianismo, na prática, é uma ideia interessante de ser aplicada. Até porque tem determinados tipos de atividade que a iniciativa privada não quer mexer. E o Estado teria a função de levar serviços cuja iniciativa privada não quer fazer, porque não dá luta. E outra parte eu falei das estruturas de produção, do fordismo e do torismo. O fordismo é o que? A produção em massa, aproveitamento das peças, que foi criado pelo dono, criador da ford, e que visava a produção em massa de seus carros, aproveitando as peças para poder baratear o seu produto, levar seu produto ao máximo de mercado que ele conseguisse. Já o torismo, que foi criado primeiramente na fábrica da Toyota, já é mais criterioso, porque visa qualidade. E faz uma pesquisa criteriosa do mercado, para ver qual a quantidade que tal mercado pode abastecer com a mercadoria dele. É algo que todas as empresas deveriam seguir. Porque não adianta você produzir algo de forma vertinosa, se você não tiver como vender o seu produto. Você vai, a longo prazo, você vai ter prejuízo, porque se você produzir algo que a sua empresa não conseguir cumprir, é levar aos vários mercados da economia global, você fale. E é isso, eu não enfoquei muito em questões marxistas, porque é pertinente a história e alguns elementos que contribuíram para a formação do sistema capitalista, e não, propriamente, falar de marxismo. Eu espero que todos tenham gostado dessa série, dê um joinha, dê um joinha, comentem aí, e tenham uma dica, qual o conteúdo de história que vocês querem que eu traga para vocês. Não deixem de acionar os sininhos, as notificações, inscrevam-se no meu canal, e... Tchau, 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 tchau.